O governador Jorginho Melo, na companhia do secretário da Fazenda Cleverson Siverte, apresentaram hoje um diagnóstico econômico-financeiro da administração estadual, no início da tarde, em entrevista coletiva. Não vou pronunciar aqui nenhum número, nem aqueles apresentados pela atual administração, nem mesmo aqueles contestados pelo seu antecessor, Carlos Moisés, que assegura que entregou o Estado redondo. Já Jorginho Melo tem dito que a situação financeira de Santa Catarina não é aquela belezura, entre aspas, alfinetando o antecessor. Quero também deixar uma preliminar. Paulo Eli, auditor da Fazenda, que foi secretário da pasta nos quatro anos de Carlos Moisés e no mandato tampão de Eduardo Moreira, tanto ele, Paulo Eli, quanto o executivo Cleverson Siverte, sucessor de Paulo Eli na Fazenda, ambos são quadros da melhor qualidade e cuja conduta de honradez não merece nenhum questionamento. Agora, o que se observa hoje é uma guerra de números. Simples assim. Moisés fez todo um esforço para buscar a reeleição. Não conseguiu sequer carimbar passaporte para o segundo turno. Mas tem ainda pretensões políticas futuras. Não pretende ficar apenas naquele mandato de governador. Tem projeto eleitoral para 2026. E vai defender o seu lado. Por outro lado, Jorginho Melo, além de já estar raciocinando a reeleição de 2026, isso todos os políticos eleitos pensam na recondução. E antes tem a eleição municipal, 2024, que é uma prévia para se organizar um desafio eleitoral de reeleição. Jorginho Melo quer dar uma bela arrancada na sua gestão. Assumiu compromissos na campanha. Destaque para a faculdade gratuita no sistema ACAF, a partir do segundo semestre, o custo anual desse compromisso de campanha não é pequeno? Um bilhão e meio anual? Sem falar no contexto da saúde, nas cirurgias eletivas, mais de 100 mil que estão pelo caminho. Essas são duas prioridades. E ele precisa de recursos. Então, também, mostrando um panorama que não seria, assim, tão alentador, muito ao contrário, a tradicional herança maldita, ele também, de alguma maneira, alivia um pouco a pressão na expectativa que todos têm em relação a essas duas prioridades, educação e saúde, e também para o desenrolar da sua gestão. Então, o que nós temos é uma controvérsia de números. Não vou aqui dizer que a gestão anterior, ou a atual, estão lançando mão de maquiagens contábeis. Não é nada disso. Até pode ser isso. Mas eu não tenho como afirmar. Não tenho como provar. Até porque é tudo muito interpretativo. Nos números, a leitura é feita de acordo com o interesse do cidadão. E, como pano de fundo, questões políticas, partidárias e eleitorais. Essa que é a grande realidade. Cada um vai dourando a pílula de acordo com os seus interesses. Portanto, vamos observar o desenrolar dos acontecimentos. Vamos digerir um pouco melhor esses números. Para quem sabe, um pouco mais ali à frente, quem sabe, em condições para fazer uma avaliação real. Quem tem a razão? Carlos Moisés? Jorginho Melo? Ou os dois? Considerando os exageros recíprocos nesse momento de transição administrativa. É isso aí. Inscreva-se, cadastre-se no nosso YouTube e acompanhe também os nossos comentários no blog do Prisco, recorrendo também às nossas ferramentas nas redes sociais. É isso aí. Obrigado.